E pessoal, beleza? Bom, hoje estamos aqui na minha conta principal, vamos jogar aqui um pouquinho nela Eu ganhei um desconto, galera, no ricochete M3, mas enfim, não tem como eu comprar Desconto de 30% Eu, mesmo se eu tivesse, acredito que eu não compraria, ok? Mas só pra dar informação mesmo Ganhei um desconto de 30%, no caso tá valendo 167 mil, eu tô com menos de 100 Mas ok, bom, hoje vamos aqui de zangão, tem um tempinho que a gente não joga Certo? E também, vamos, trovão Vamos de trovão, se não funcionar muito bem a gente troca e, enfim É, pintura, a gente foi de invasora Vamos usar uma outra que eu quase não uso Colmeia, vamos de colmeia Tem um kit assim, mano? Ou eu tô ficando doido? Acho que é martelo, né? Não sei Enfim, acho que tem um kit com a pintura de colmeia, eu lembro Ou eu tô ficando doido, um dos dois Ou eu lembro ou eu tô ficando doido É, estamos com a missão de usar a destruição dupla ou pegar E também no modo assalto, eu vou mudar essa daqui porque é bateria o premium Continua sendo bateria o premium E é combate mortal, então eu me ferrei Que legal, hein, joguinho Maneirão, parabéns Bom, então vamos jogar Nem essa missão aqui dá pra gente fazer hoje Que é toda a primeira nessa daqui ainda E aqui ainda faltam 13 overdrives pra serem usados Beleza? Vamos jogar então Batalha rápida E se a combinação for bem a gente continua Se eu ver que a combinação Ou que o mapa também não ajuda tanto Essa combinação a gente troca, beleza? Já já eu volto aí Bom, galera, entrando aqui na batalha Se puder deixar um gostei e compartilhar o vídeo Muito obrigado No canal tem vídeo todos os dias Às 11 da manhã E também às 8 horas da noite Beleza, pessoal? Ative o sininho pra receber as notificações E vamos lá, mano Entramos aqui numa captura de pontos Solikansky, né? Eu falo Solikansky, enfim Mas na maioria das vezes eu vou falar Nossa, ferrou 50 de proteção Dá um dano nesse carinha ali Levei um mamute Levei um violento Um só já cai fedendo Tava sem blindagem, né? Bom, vamos lá Vamos tentar capturar os pontos, certo? Tem o ponto E ali Que era pra ser nosso Tá na nossa base Tem um cara aqui, não tem? Ah, é aliado Quer dizer, o ponto E não tá na nossa base Não, eu sei que tá na nossa base O E tá aqui, ó Vamos ajudar o amigão aqui Boa, valeu Alpha Zika Pegamos um Tá muito É muito rápido, mano Zangão Vou morrer Vou morrer Peguei Ali, 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 ali Vai não, hoje não, amigão Passa amanhã Caramba Eu achei que esse cara era aliado Boa Tô com o especial Não posso usar sozinho aqui, não Isso Tomei, amigão Capturamos mais um Eu e Alpha Zika Aqui eu tamo capturando tudo Boa Boa, Predador Usou o especial Caramba, o time tá recuperando, hein, galera Entrei aqui e o time mudou Você viu Culpa minha Tudo por causa de mim Que eu entrei O time, entendeu O time evoluiu Tô mantendo a base deles aqui, ó Opa Ferrou Não dá pra eu ficar aí, não Mais um Você cai fedendo Que você sabe, hein Atire, homem Então atira Toma essa aí Morreu Morreu não, né Morreu Caramba Caramba, joga muito, hein Cinco anos Parabéns Estava sem drogue É por causa que eu tava sem drogue E é isso aí Vocês viram Putz, mano Eu tô de cara com esse cara aqui Aí eu morro rápido, né Três, dois Três tiros ali Violento de ricochete Zangão não é o melhor pra cá, né Galera Mas só faltam dois minutos Então eu não vou ficar olhando isso, não A vantagem é a velocidade Eu consigo chegar nos pontos rápido, né Mas Eu prefiro ter mais blindagem E ficar mais vivo Do que ter velocidade aqui Vou morrer Me ajuda, mano Eu vou morrer Nossa, ele errou ainda bem Tentar recuperar esse aqui Tá bem equilibrado a pontuação Opa 700 Levei Se eu tomasse um eu caía Por isso que eu fiquei meio esperto ali Deu? Putz Tá, peraí Tá Tão com mais pontos Vamos tentar pegar os pontos Boa Agora tamo com mais Se manter esses três aí A gente ganha Vamos tentar só manter Não vamos ser ganancioso não, né Tamo com C Tamo com Ferrou Nossa, mano É alteração É alteração Brincadeira, mano Tomei dois Cai fedendo Vamos no D ali, ó Tamo perdendo o D Se cor seria Não é muito boa Pra esse tipo de batalha, não Mas Putz Eu tô de cara com esse amigão aqui Vale a pena? Não vale Mas pegamos quatro pontos Abrimos Quatro pontos de vantagem Também No placar Será que dá pra levar? Esse jogo é meio louco Se eles capturarem uns cinco pontos ali Por um segundo Ele já ultrapassa no placar Opa, você errou os tiros, mano Agora você vai tomar Agora eu tomei É brinco, mano Tem muito que falar dessa alteração Não, mas a gente ganhou Chupa essa manga aí Tem como mais empatar, não E nem virar Jogamos muito Dois barra sete Aquela DP, né O ideal Descombinação Seria modo assalto Ou Captura de bandeira Na minha opinião Beleza Fomos mal Mas enfim Ajudamos um pouquinho Fizemos inclusive Missão Olha que beleza Vamos pegar essa aqui E pronto Vamos continuar Então Certo Vamos ver se a gente encontra Uma outra batalha Tomara que seja Uma captura de bandeira Alguma coisa Que precise De velocidade Já já eu voltei Bom galera Entrei Modulo log Modulo log é bom também Pra essa combinação Tipo uma captura de bandeira Vamos lá Quer dizer Eu tenho que ficar esperto Eu tenho que ver Eu tenho que usar Principalmente a proteção correta Nossa Sou eu que to lagado? Não Fizemos um ponto já Tá bom É Eu tenho que olhar O time deles Tem um elétrico Vocês viram né E eu não Eu to com proteção Contra elétrico Beleza Tem um lança-gelo Tentar matar Pelo menos esse cara aqui Que tá parado Covardia né Tá aqui De bola autona Temos um shaft Eu vou pelo meio Porque o shaft Me dá cobertura Tomei um Pega ele No shaft Ah Ah Não Ah eu vi que eu ia morrer E joguei Não tinha como Mas tá bom Dá tempo do time Tentar lá hein A gente deu sorte Que conseguimos Capturar rápido Tem um duque de vida Ali ó Tem que pegar esse duque de vida Mano Não Morri Errou Mas eu vou morrendo assim Hoje não Passa amanhã rapaz Ó o shaft aí ó Boa Valeu shaft Deixa eu ir pelo cantinho Será que passa aqui? Não passa Vem pra cá 1600 de dano Tô dando muito dano mano Opa Ó o oponente aqui Tem um cara do meu lado E eu não vi Capturamos de novo Tamino bem hein 5 barra 1 É Deixa ele pra lá Levei ele Boa Vamos amigo Vamos Boa garoto Conseguiu Vou morrer Beleza O time deles tá se fortalecendo hein Olha o perigo aí ó Dá pra eles virarem esse jogo rápido Que fácil Acho que eu vou colocar um tank pesado galera Pra defender Porque A gente já tá com uma vantagem muito boa Tem que segurar o jogo Vamos lá Vamos lá Esse cara vai trazer sozinho Enfim Fazer o que? Tomara que esse aí segure ele Não vai dar Ele tá com 43 de proteção Mas agora eu vou segurar Vamos aqui de Strike E titã Pronto Ninguém com proteção Eu acho Ninguém com proteção Isso mesmo Vou deixar uma mina Vou deixar uma mina bem aqui Tamo ganhando de 3 a 1 Não necessita de atacar Estou com especial Vou ter que atirar 257 tiros desse amigão Pra você me matar Sabia? Por aí Ainda tá lagado Ele tá lagado brutalmente ali Toma aí Souza Colocar a mina aqui É bom Levo um lá em cima Boa Isso aí tio Tem um duco de vida aí Souza Boa Isso Jogou pra longe Tá quase morto Tem shaft aqui também Ó Matei nos 5 anos Vocês viram Aqui vai ser difícil de passar Coloquei já 3 mina Colocar mais uma aqui Só pra garantir O time encheu Entrou um clã Quer dizer Entrou 3 pessoas de um clã Souza, Predador e Ezron Vou tentar pegar o especial desse amigo aqui Boa Anayler Anayler Anayfer Anayfer Falei errado Boa Tá só na camperagem Tá vindo ali Aqui não passa Não vai tomar violento Vai cair fedendo Não Putz Como é que ele Ô Martela Tem como você me virar aqui Ou como é que é Putz Caramba Valeu aí mano É nóis hein Thunder Caramba Vocês viram a força do tiro Mano Electric M3 É isso aí Virou ali Quase que eu dei um mortal Completo ali 3x2 mano Tá perigando o negócio aqui Pode fugir Isso mesmo Foge pro cantinho Deixa eu me esconder aqui Pronto É só o time defender aqui Defendendo aqui já fica de boa O cara caiu na minha mina que eu pus aqui Vou colocar uma outra Tem um shaft lá também Meu shaft Tá precisando de ajuda Olha o shaft dele lá Boa Levou Pega o duro de vida aqui mano Talvez não dá nem tempo dele chegar aqui Eu vou blindar e vou pegar esse aqui Estão preso lá embaixo ainda Colocar mais uma mina Pra garantir né E vou morrer Opa tem alguém vindo aqui Caramba Pior que eu não posso ficar olhando pra esse cara só não Ah tá A bandeira A bola tá lá longe Então Caiu na mina Caiu o fedeno Caiu na mina Caiu o fedeno E pronto Levei o cara na mina mesmo Ó Tão vindo Nervoso Tô sem blindagem Subir o morro Vão vim pelo meio Vão vim pelo meio Colocar esse raio aqui Pra ele olhar ó Ele viu e voltou Você viu Ele viu o raio e voltou Pedou no fubá Putz mano Ferrou Ferrou muito Vai Isda Boa Isda é forte mano Isda é forte Tomei um tiro violento mano Brincadeira Perdi as mina Beleza Eu vi o raio ali Me joguei na frente Não tinha muito o que fazer não Boa Capturando mais uma aí ó Viu Contra ataque Bagulho é se defender aqui Mesmo e pronto GG Boa Dá nem tempo não Tiro não vai lá não Top de linha hein Jogaram muito Jogaram muito time 10 barra 5 de DP DP muito boa Bom galera o vídeo foi Espero que vocês tenham gostado Jogamos os dois vídeos aqui Jogamos bem O primeiro vídeo Não fomos tão bem assim Por causa do EP Mas no segundo O time conseguiu Fazer ponto Logo no inicio E manter Beleza Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo aí